Companheiro que passas pela estrada, Seguindo pelo rumo do sertão, Quando vires a casa abandonada, Deixas seguindo em paz, Na solidão. Que vale o ramo do alegria cheiroso, Que lhe atiras do seio, Ao passar, Para espantar o bando, O bando luxoso, As mariposas que lá vão pousar. Esta casa não tem lá fora, A casa não tem lá dentro, Três cadeiras de madeira, Uma sala, mesa ao centro, Esta casa não tem lá fora, A casa não tem lá dentro, Três cadeiras de madeira, Uma sala, mesa ao centro. Rio aberto, barco solto, Para andar com flor e na corda, Sobre o qual ainda há pouco Eu enterrei, A filha morta. Aqui os mortos são bons, Pois não atrapalham nada, Pois não comem o pão dos vivos, E nem ocupam lugar na estrada, Na estrada, na estrada, na estrada, Na estrada, na estrada, Nada, 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 E não acontece nada, 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 E deixa a porta da canoa, Perfumada, É a chaminé à toa, De uma página dourada, De uma página dourada, Sobre a água que fabrica Este árvore da alvorada, Nada, 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 E não acontece nada, 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 E não acontece nada, 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 Absolutamente nada, 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 Nada,